Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para mais uma receitinha daquelas deliciosas. E hoje eu vou trazer para vocês uma deliciosa torta de frango cremosa. Fica, olha, tudo de bom. O que nós vamos precisar? Aqui eu tenho um peito de frango que eu já fiz, já desfiei, temperei com cebola, manteiga, coloquei azeitonas verdes, salsa, cebolinha, coloquei também molho branco para ficar bem cremosinho. Aqui eu fiz esse molho branco, olha, com dois copos de leite e a metade de um creme cheese, para ficar bem, olha, cremoso. E cozinhei duas batatas médias. Agora o que eu vou fazer? Ah, vamos precisar também de cheiro verde e de um refratário untado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a batata, que já foi cozida, as duas batatas. Já amassei. Vou misturar aqui o molho branco. Gente, esse molho branco é uma delícia. Dá vontade de comer tudo. Você que gosta de molho branco com macarrão, olha, eu recomendo que você faça esse molho branco para comer com macarrão. Misturamos. Só assim já dá um purê maravilhoso, né? Cheiroso. Vou colocar duas pitadinhas de sal, porque no molho branco já tem sal. Agora o que eu vou fazer? Coloco aqui. Tirar essas chicas da frente. Enquanto eu monto a minha torta, você que é inscrito, eu agradeço a cada um de vocês que estão se achegando à família no criar dia a dia. A você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal, você é bem-vindo. Compartilha a nossa receita. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário, viu? O seu comentário é uma forma de nós interagirmos. De você me conhecer um pouco mais, de conhecer você um pouquinho mais. Isso é muito bom. Vamos colocando aqui o nosso franguinho. Olha que beleza. Aqui por cima, eu coloco o queijinho. Pode ser o queijo da sua preferência. Tem o restante da batata. Recheamos. Recheamos. Esse creme aqui de batata com molho branco, dá até para você rechear aquelas tortas frias, salgadas. Porque fica uma delícia, bem cremoso. Acertamos. Colocamos um pouco de cheiro verde, salsa e cebolinha para dar aquele toque. E levamos para o forno pré-aquecido a 180 graus, até ficar ligeiramente douradinho. Já, já eu volto para te mostrar como ficou. Até já. E vai ficar dando aquele amarelinho. E depois a gente só, ó, papo. Gente, olha que maravilha. A nossa tortinha já ficou gratinada. Agora eu vou tirar um pedacinho que está super quente para ver como ficou. É bom deixar esfriar um pouquinho para ficar bem cremosinho. e pegar uma colher. A gente está super quente. Tinha que deixar esfriar um pouco para ele ficar bem cremoso. E isso com arrozinho branco, gente, é tudo de bom. Uau! Agora eu vou provar para ver como ficou. Bem cremosinho. Viu? Olha a fumaça saindo. Essa fumaça é o perigo. Não é? Muito bom. Apontou aqui do lado o arrozinho, o arroz. Uma saladinha para completar. Maravilha. Hum! Muito bom. Gente, a nossa receitinha de tortinha de frango cremoso é essa. Se você gostou, deixe o seu like. Faça o seu comentário. Compartilhe a nossa receita. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Que ele possa estar com as suas mãos estendidas. Te guardando e te protegendo de todo o mal. Bye! Beijinho no coração. Tchau! 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 Tchau!